Olá! Sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Sexta-feira, aquele dia que a gente adora, que a gente sempre... Tem café depois? Hoje? Como que vocês estão de horário? Pra mim acho que não vai dar. Eu também vou atender. Não adianta, não tem disciplina pra sexta-feira, que eu peço sempre. Não marquem nada depois, tem café. Olha, hoje a gente vai conversar, inclusive, sobre isso. Por que as mulheres acumulam tantas funções? Será que elas estão sabendo lidar com isso? Será que as mulheres são mais estressadas que os homens? Será que a gente falou, semana passada, a gente vive mais. Sete anos, sete, oito anos mais que os homens. E sete a mais de gordurinha. Quando quadril redondinho. Sete por cento a mais. Esses detalhes sórdidos a gente omite. Tem que falar, é a gostosura. Os sete por cento a mais. A briga do foco. E aí, a gente, na verdade, hoje o dia todo... O dia todo, não é eu ter o dia todo aqui, mas esse horário que a gente vai ficar junto, a gente vai conversar sobre mulher. Como é que está o posicionamento das mulheres hoje? A gente já falou tanto, a gente fala muito isso. E vou falar muito, porque o programa é feminino mesmo. É para vocês que eu falo. Então, a gente ainda vai falar aí hoje muito, muitos anos ainda nesse programa. E hoje com uma visão de quem está atuando realmente nisso. E tem uma proposta aí para as mulheres. Eu estou com a jornalista e vereadora, Audrey Cleís. Com a jornalista, Vanessa Machado, que trabalha diretamente com a Audrey também. Nossa psicóloga e sexóloga, Márcia Tic. E a nossa querida Cris Fatala, advogada. Você acumula muitas funções? Oi. Você sabe lidar com todas elas? Não? Que bom que você ia aticar fora. O que você ia aticar fora? Eu ia aticar fora? Ah, eu acho que... A dona de casa. A dona de casa. A dona de casa era uma que eu estava ensinando. Não, eu gosto da família, da casa. Mas essa coisa de ter que resolver esses detalhes, ir ao supermercado. Sabe? Para mim, uma coisa que eu... Sabe uma função que eu odeio? Eu tenho que inventar alguma coisa para resolver esse problema. Aquela coisa de ir ao supermercado, aí você tira as coisas do carrinho. Sabe qual é o problema? Na esteira. Eu resolvi já. Os filhos fazem isso. Eu não faço mais. Eu não consigo. Como é que nunca resolveram um problema desse? Pois é. Porque você tira da prateleira, você coloca no carrinho, você tira do carrinho, você coloca na bancada, você tira da bancada, coloca no carrinho, você pega do carrinho, você coloca no... Aí você pega do carro, coloca na mesa da casa, e da mesa da casa, você vai para o... É uma logística que não inventaram nada. Não é uma coisa sativa. Agora você encaixa no carrinho. Você encaixa. Pois é. Eu preciso dar uma organizada. Isso é muito ruim mesmo. Isso me desgasta, sabia? Isso é muito ruim. Mas se os filhos crescem, você terceiriza. Minha casa está muito terceirizada. Muito com eles. Eu terceirizo tudo com eles. Eu já vou terceirizar para a Marina. Pode ter que ser a Marina. A Marina já está na idade de ser terceirizada. É, verdade. E você sabe que a terceirização agora é legalizada. É. Não vou ter que pagar nenhum adicional para ela. Aldrei, muito obrigada por você ter vindo. Vai ser uma delícia bater papo e saber das suas ideias, de como estão aí o seu caminho, pensando nas mulheres também. Eu acho que é uma voz bacana que a gente tem na Câmara. Olha, Renata, eu que agradeço. Boa tarde a todas. Tudo de bom estar aqui para conversar sobre as mulheres, sobre esse universo que muitas vezes não é tão entendido pelos homens, né? Apesar que agora eles já estão mais vivendo um pouco desse modo de vida, né? Pensando um pouquinho mais também no serviço de casa, né? Porque há necessidade dessa divisão de tarefas, né? Não é mais possível admitir somente a mulher fazendo e praticando essas atividades, esse tipo de serviço, né? Eu estava até conversando um pouquinho antes com você do programa. A palestra que a gente está aí fornecendo a algumas mulheres, as mulheres que pilotam o seu próprio avião, né? Então, vamos decolar. Não é fogão. Podem até pilotar o fogão, porque eu acho que muitas mulheres se dedicam a isso e gostam de fazer. E a mulher que trabalha dentro de casa, ela está trabalhando dentro de casa e ela precisa ser respeitada por esse serviço, né? E que ainda nós temos muitas mulheres que trabalham e são donas de casa e trabalham muito mais, muitas vezes, do que nós que trabalhamos fora e dentro. E não são valorizadas, né? E não são valorizadas. Então, para que essas mulheres tenham esse sentido de... Eu tenho uma liderança, mas o que fazer com essa liderança? Como colocá-la em prática e fazer para que a gente estimule outras mulheres também neste caminho? Então, que elas pilotem o seu próprio avião de uma forma certa, responsável e fazendo com que... Levando essa sementinha para as demais, né? Eu acho que isso é uma delícia. E verdadeira também, que respeite os seus desejos, porque hoje a gente está muito no piloto automático de tudo, na boiada. Então, às vezes, a mulher também não quer o que pilotar o avião para ela e é o fogão dela mesmo. É verdade. E que tudo bem. As mulheres... A gente estava conversando todos os dias. A quem trabalha demais... Estava conversando com a Roseli Andrade. Ela foi lá em casa, a minha dermatologista. A quem trabalha demais sofre preconceito. Porque você trabalha, você vai viajar de novo, né? Porque ela vai viajando para isso. E é convidada também. E vai viajar de novo e você trabalha. Aí, aquela que não trabalha. Mas você não trabalha? Como a gente escolhe, decide. Como é que é? Então, você entender os seus desejos. Se o seu desejo for esse, é legítimo. Eu acho que é isso. Se o seu desejo é realmente ter uma outra... A sua opção é outra? Ir para fora, para o mercado de trabalho, para o mundo competitivo? Vai também. Acho que a gente fica muito preocupado em relação ao que a sociedade vai pensar. Tudo, né? O que o outro vai dizer. As pessoas adoecem por isso. Exatamente. É o que eu... Na verdade, como eu me sinto bem. Me sinto bem fazendo... Trabalhando fora e dentro da minha casa também. Perfeito. Me sinto bem trabalhando dentro da minha casa. Ótimo. Não é? Então, viva do melhor jeito, da melhor forma. E faça você vibrar com isso. Isso é positivo, né? Você não tem que corresponder à expectativa do outro. Não, não. Você tem que corresponder às suas expectativas. Fazer aquilo que te faz bem. Você não sabe nem o que você quer. Porque as pessoas vão te julgar o tempo inteiro. Não adianta. Você sempre vai encontrar pessoas que vão apoiar suas decisões como aquelas que vão realmente colocar em dúvida, criticar. E aí, se você pautar suas decisões nisso, você vai estar sempre infeliz. Porque você não vai estar realmente realizando os seus desejos. Tem um monte de coisa para a gente falar hoje. Vanessa, obrigada por vir também. E deve estar sendo uma delícia trabalhar com a Audrey nesse sentido também, né? Está sendo maravilhoso. Maravilhoso, porque assim, abriu um leque todo à minha frente. Estava trabalhando já há muito tempo. Começamos eu e a Audrey juntas. Você lembra, né? Audrey, que é isso. Reportando na tribuna. A Vanessa lá. A âncora. Linda. Sim. Então, aí eu já estava um bom tempo lá. Assim, amava, claro, né? O que eu fazia lá. Mas chegou aquele momento que a gente tem que tomar aquela decisão. Da mudança, né? Com todas as críticas, com todas as opiniões que as pessoas falavam. Nossa, mas você vai sair. Está tanto tempo. Puxa. Falei, vou sair, gente. Vou sair contente. Estou feliz. Estou na minha hora, né? De virar a página. Minha história está lá. Continua lá. Meus amigos estão lá. Tudo que eu construí, continua. São ciclos, né? É uma bagagem para vocês duas agora, né? Tudo que vocês viram. A Audrey, eu lembro, a Audrey era brava, né? E eu lembro que teve uma vez que eu torcia por ela. Algum problema que teve, ela entrevistou alguém na praia, acho que não sei se de água, alguma coisa assim. E aí ela cobrava. Eu, isso. Agora ela perguntou. Isso. É bom. Então, é uma bagagem que vocês têm realmente que traz o jornalismo, né? Sim, o jornalismo dá essa bagagem, né? Até para que a gente enfrente outras coisas. Isso é muito importante. Mas está sendo maravilhoso, assim, uma nova experiência ao lado de uma amiga, então, ter confiança, né? Uma pessoa séria. Então, o trabalho flui. E flui muito bem. Na questão com as mulheres também. A gente está descobrindo aí várias oportunidades de oferecer a essas mulheres, né? Uma forma delas realmente conseguirem tocar o seu caminho, conhecer os seus direitos. Então, isso é, nossa. Está sendo muito, muito, muito. Uma experiência maravilhosa. Estou adorando. E por mais que a gente ache que está tudo evoluindo, e está, né? No seu ritmo, está. Tem tanta coisa que a mulher ainda pode... Principalmente, eu pensei muito em você. Esse final de semana eu estava conversando com uma amiga e falei, não, vou ligar para a Cris, que isso não está certo. Porém, eu só não te liguei porque era domingo, Cris. Mas hoje eu vou ter que fazer essa consulta com você para essa menina. Tá bom. Mas são coisas, detalhes que você não faz parte da sua realidade. Você fala, nossa, será isso, né? E é bom, por isso que é bom ter mulheres que estão à frente para poder ter esse apoio, né? Sim. Não é isso, Marcia? Não, eu ia fazer uma complementação aí. Eu acho que tudo isso é verdadeiro e muito importante, que é a questão dos deveres... E direitos. E direitos. Mas tem uma coisa que embasa tudo isso, que tanto é da mulher... Um pouquinho, começou uma mímica ali. Você sabe que eu não consigo. Se tem mímica, eu não consigo. Se tem mímica, tem problema. Eu já falei que vocês são tão lindos, que vocês podem parecer... As pessoas vão gostar de ver vocês. São os meus meninos, tá? Fala, desculpa, Marcia. Então, os direitos e os deveres... Deveres, sem dúvida, devem ser respeitados. Tanto todo mundo tem a sua cota. Mas tem uma questão que embasa quase toda a humanidade, pelo menos ocidental, que é a questão do reconhecer o desejo. Vocês estavam falando, a opinião, se trabalha é porque trabalha, se não trabalha é porque não trabalha. Nós todas, não fomos educados, nós todos, homens, inclusive, a reconhecer os nossos próprios desejos. Porque era muito feio falar em desejo. Falar em desejo era algo ligado a sexo, era algo que fugia do padrão, não, tem que ser assim, menina senta assim, menino faz aquilo, homem tem que ter sucesso, mulher tem que saber cozinhar bem. E a gente não aprendeu. E ainda não sabemos reconhecer desejo. E parto daquele... Eu sempre falo isso aqui, né? Os desejos mais simples. A gente está com sede. Não reconhece a sede. Vai fazendo, principalmente, mulher, vai, vai, vai. Mas, gente, passei o dia e não tomei um copo d'água. Quer dizer, se você não reconhece... Não, eu ia dar esse exemplo, mas eu queria ser um pouco mais fina hoje. Não tem necessidade fisiológica. Tanto é que a infecção urinária na mulher é muito mais alta por conta dessa dificuldade de reconhecer. Gente, um desejo fisiológico. Imagina um outro desejo profissional, um desejo de realização. Apenas realização. Quero me realizar fazendo isso. Como é difícil? Ou você linka com dinheiro, ou você linka com impedimento pessoal, familiar, ou necessidades, e nunca trazemos para dentro. O que eu quero ser quando eu crescer? O que eu quero ser agora? E, de repente, mudar de um dia para o outro. Um dia eu estou com uma roupinha preta porque eu quero ser básica. No outro dia, tem um cabelo lindo igual do menino porque eu quero ser moderna. Não se permite. Você tem que ser sempre igual. Seguir os padrões. Exatamente. E os padrões que você estipula para você mesma. Às vezes que você mesma sobe. Você acabou estipulando e você vai seguindo. E esse fato que a Vanessa colocou da mudança, dela encerrar uma carreira no lugar e começar outra, isso é um medo grande das mulheres. Ainda mais que a gente está falando com mulheres que têm filhos, têm casa. Então, se jogar no abismo, no escuro, em algo desconhecido, isso causa uma estranheza às pessoas também. Não, é bem difícil. Quando eu fui tomar a decisão, porque eu... 16 anos na TV, fazendo jornalismo, e você vai para a política, algo que também nem passava pela minha cabeça, mas que senti que era possível fazer diferente, e quando você fala dessa alma do jornalista, ele é bem isso, né? É você estar em todos os lugares, você participar das comunidades, você ouvir as demandas, as necessidades, e buscar as soluções. E o que é o vereador? O vereador é isso. O vereador é estar, participar, cobrar, ir atrás. Então, eu acho que a gente começou a enxergar isso por conta da nossa profissão. O que a gente faz é justamente buscar soluções para a população. E quando você está nesse universo, você vive o universo feminino, você tem uma leitura voltada às mulheres, o que facilitou ainda muito a gente para trabalhar, por exemplo, o plano municipal de políticas para as mulheres, que existe na cidade, só que ele estava aí um pouco... O que te chocou mais quando você entrou e entra nessa realidade feminina, né? Das mulheres agora, das fragilidades, das dificuldades, dos preconceitos, do machismo. O que te chocou mais quando você entrou nessa realidade? Olha, eu falo, o machismo, ele está na sociedade, né? Até muitas vezes as mulheres têm isso. Eu sou machista. Eu estou falando isso, inclusive. Os homens são machistas porque são educados por mulheres machistas. Homem, azul, mulher, rosa. Até hoje a gente ouve isso, né? Então, é a nossa cultura. E quando vem alguém que diz que não é isso, fantasia de bruxa, que nem fizeram ontem com a Judith Butler em São Paulo. Porque ela vem justamente para desconstruir o azul e o rosa, né? A teoria queer está desconstruindo esses papéis. E acaba tendo... Hoje a gente vê, a gente já falou aqui algumas vezes, esse movimento feminista que vem agora dessas jovens, das adolescentes, né? De um movimento até agressivo, né? Contra muitas coisas. Mas aí é imaturidade, Rê. Sim, mas assim, a gente nunca viu... Porque eles conheceram já o movimento. Mas a gente nunca viu tanto, né? A gente nunca viu tanto. Agora está muito forte isso. Mas são também as questões de sexualidade também estão. Mas eu acho que é imaturidade. Porque não conhecem a história. Quando virem que já teve gente que fez isso, já entra no momento mais atual da luta. E quando eu falo que eu sou machista, porque daqui a pouco vão falar... Não, Renata, mas é porque, na verdade, eu entendo... Você quer que abram a porta para você do carro? Eu quero... Eu quero que paguem só as contas. Eu acho que é coisa... Mas não é ser machista isso. É gostar de uma delicadeza, de uma gentileza. Por que a gente não pode abrir a porta de um carro para um homem? É educação. Eu falo isso, as mulheres ficam horrorizadas. Não, não é. Não, mas eu sou contra esse fanatismo do feminismo. Sabe, assim, dessa imposição do feminismo. Mas porque, muitas vezes, o feminismo é visto de outra forma. Como superioridade. Não, é a luta pela igualdade de direitos. Pela igualdade, não é acima de outros. E tem que ser essa igualdade. A igualdade, mas identificando as diferenças. Somos diferentes mesmo, né? Nós temos as nossas particularidades, como os homens têm. E tudo bem, eu acho que é legal. E vamos dar... Fazer crescer essa diferença no sentido de... Eu sou assim, eu sou assim, que legal. Mas, inclusive, falar de feminismo também deve ser falado para os homens. Para os meninos. Entender que a menina... Outro dia, alguma situação que eu vi, eu falei assim... Você gostaria que a sua irmã cantasse... Era uma música de funk. Que alguém cantasse essa música próximo da sua irmã? Era um garoto cantando. Porque são músicas pejorativas em relação à mulher. Que depressiam a mulher. Então, eles não têm essa noção. Uma questão de educação. De educação. De educação. Educação e tudo, né? E eu percebo isso na Câmara. Nós somos duas mulheres. São 21 vereadores e duas mulheres. Então, para eles, esse contexto também mudou. Então, eles estão aprendendo a lidar com esse novo cenário. Com a presença feminina. Então, quando eu estou reunida com eles, né? Geralmente, porque até uma... Como aquela questão oposição, base, né? Essa situação. Muitas vezes tem as reuniões e eu participo junto com outros 18 homens. Então, com 18 homens. Então, o que acontece? Para eles, no início, o comportamento era só de homem. Então, aquele palavreado, aquele jeito e tal. Então, eles foram percebendo que eles também tinham que mudar. E é um barato. E mudaram, né? Isso no dia a dia. É o respeito. Isso tem que ser assim no dia a dia com todos os homens, né? E entender que ser sensível não tem nada a ver com o ser feminino. E que tudo bem também ter um olhar feminino para as coisas. É tão legal quando você encontra um cara que tem um olhar feminino para as coisas. E essa sensibilidade, né? Eu acho que... São os homens que estão em alta. Inclusive, com... O que foi, Marcinha? Vai mudar para o Segundo das Intenções? É. Segundo das Intenções. Deixa o comentário para o Segundo das Intenções. A gente já está confundindo aqui. O mais importante é que as mulheres, elas podem ocupar todos os espaços, exigir respeito, impor respeito. Mas também levar isso, né? Essa palavra de respeito. Eu acho que é educação. Educação é a base. E se colocar no lugar do outro, né? A gente estava conversando antes que o meu olhar é diferente para algumas coisas. Porque a minha vida profissional foi no balé. Então, é um ambiente totalmente feminino. Por mais que tenha homens. Por mais que eu já tive. Falar em balé, nós temos uma bailarina hoje para conversar, gente. Que bom dia. Por mais que eu tenha a chefia masculina, você está no universo feminino. Então, o teu olhar, às vezes, não foi nem... Você não vê essas dificuldades que outras mulheres têm em ambientes masculinos, por preconceitos. Hoje, o salário ainda é mais baixo. É um absurdo, né? É um grande absurdo, eu acho. A questão da gravidez ainda é determinante. Renata, eu tenho um programa que eu participo na rádio. Você sabe que eu sou a única mulher e são todos homens. E a gente discutiu isso semana passada. Eu, nos tempos atuais, né? Onde você não ouve mais falar isso. Eles falaram para mim. Para que contratar mulher? Só dá problema. Fica grávida, tem que ficar quatro meses. Tem que falar o nome deles aqui no ar. Nome de todos. Falar o nome de todos. Hoje, eu ouvi esse tipo de comentário. De pessoas inteligentes, esclarecidas, né? Homens que deveriam ter uma outra visão sobre essa realidade. Eles taxarem, rotularem, terem esse preconceito com a mulher. Mas e a mulher com a mulher? Sim, muitas também. Aí você responde a questão. Somos 338 mil eleitores em Santos. 55% de mulheres. E quantas mulheres nós temos em cargos elitivos? Veja que o preconceito vem da própria mulher. Há quantos anos ficamos sem mulheres nesses cargos? E o mesmo retrato é no nosso país. Somos a maioria no nosso país, mas ainda a minoria em cargos elitivos. Quando fazem pesquisas em Harvard, é que eu gosto sempre de inventar um sólido que deixa com mais credibilidade. Quando fazem pesquisas, quando acontecem casos de estupros, é impressionante o número, na grande maioria, é de mulher falando que a outra foi culpada. Porque vai ver que roupa que ela estava, em onde que ela se meteu, com que pessoas que ela andava. Que é agressivo demais isso, né? É agressivo demais como a mulher pode andar com a roupa que ela quiser, ela pode andar no lugar que ela quiser, com as pessoas que ela quiser andar. É lógico, isso independe, a pessoa e o lugar independe se você é homem ou se é mulher. Se você estiver num lugar de risco, você está mais suscetível a acontecer coisas com você. Lógico, mas não é porque é mulher. Se você estiver com pessoas de mau caráter, pode sim te acontecer coisas, tanto o homem quanto o mulher. A mulher, ela tem essa coisa. Não se fala isso do homem, porque ele estava lá. Não, agora com a mulher, o que ela estava fazendo lá? Então, isso vem das mulheres. É histórico, né? É, mas está existindo uma redefinição, sim, de papéis. Tanto nós mulheres que aprendemos, né? Eu aqui, mais velha de vocês, eu digo que eu fui... Eu assisti a história, né? Eu era adolescente, mas eu via. As mulheres se enfeiaram, as mulheres ficaram muito agressivas. Hoje, eu acho que já estamos num momento de redefinição do que foi o feminismo. Foi importante na época isso, né? Do que foi o feminismo e de como os homens também estão felizes de ter mulher que ombreia com ele. Porque os homens foram as grandes vítimas do machismo. O mundo estava na cabeça deles. Eles eram obrigados a dar prazer sexual para a mulher, a ter o carro bonito, a casa bonita, a mulher mais bonita. E eles eram o chefe daquilo. Porque era o chefe e tinha que bancar. Isso é um peso. Inclusive, na questão da sexualidade, o problema era do homem sempre. Hoje, na redefinição, todos têm papéis iguais. E quanto mais se trocar, mais enriquecida vai ficar a sociedade. E é importante sempre conversar. Outro dia também teve uma ação na Câmara que eu não pude ir. De palestra para as mulheres, um bate-papo com fotos de mulheres que têm liderança. Isso é importante para enaltecer e para que haja a identificação. Quando a mulher se identifica com as nossas fragilidades, com as nossas... Porque parece que é desumano. Chega uma hora que parece que é desumano. Que você, a mulher poderosa... Todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos limites, os nossos dias de cair. E a gente precisa entender isso. E muitas vezes, essas mulheres que mostram a sua vocação, o seu domínio no que fazem, a sua liderança nos lugares que ela... Com visibilidade maior, né? E é engraçado o ponto que a Márcia levantou, e você também, Renata. Quando a gente fala dessa situação da superioridade, igualdade, nós fizemos a indicação da parada diferenciada para as mulheres, né? Após as 10 da noite às 5 da manhã. E por conta das situações de vulnerabilidade, onde a mulher desce, sempre no mesmo ponto, né? E aí você tem o bandido que fica ali, né? Na espreita, já, de olho. E nós somos questionados por muitos homens, mas por que isso também não vale para os homens? Mas é verdade. Mas aí você leva para a situação da fragilidade da mulher também, que precisa ser pesada. Mas, na verdade, isso deveria valer para todos. Porque quem tem filho homem e mulher tem a mesma preocupação. É, e eles não deixam de ter razão. E verdade, isso tem que ser uma luta, realmente, para a igualdade. Na saída das faculdades, né? De 11, 11 e meia da noite, você fica vendo aqueles jovens entrando no homem, você fica pensando, até chegar em casa, o risco, a possibilidade. Foi uma grande conquista para as mulheres, mas você analisando a partir dos questionamentos dos homens, porque essa foi uma demanda que veio da mulher, mas depois que o homem viu esse benefício dado à mulher, poxa, por que eu também não posso? É verdade. Legal isso. Então, assim, foi uma conquista, foi, mas eu acho que é um passo para mais uma outra. Até nós, mães que temos, eu tenho um casal em casa. A Manuela estudou muitos anos em São Paulo, morou em São Paulo, e a gente tinha uma preocupação. No começo, meu pai ia levar todo dia a Manuela de ônibus para ensinar como é que... Depois que ele parou de levar, eu levava de carro, imagina. E depois ela foi, era um sufoco, assim. Aí, outro dia, o Lucas foi para São Paulo pela primeira vez de ônibus, pegar o metrô e tal. A gente, a preocupação, eu ficava, mas é homem. O que aconteceu? Foi assaltar, roubaram ele. E aí, daí eu comecei a me culpar, tá vendo? Eu não orientei tanto, não falei tanto. Por que que deixa a carteira no bolso? Porque daí a Manuela, mãe, calma. A gente não... Eu também não... Porque ela se acha mãe também, né? Dele. Mas eu também não orientei ele. Mas por quê? A gente não usa carteira. No bolso, a gente usa na bolsa, né? É verdade. Porque é no automático da gente. E porque você não enxerga essa vulnerabilidade no homem, né? Porque aí a gente não... Imagina o metro e oitenta e três. Você acha que o homem vai saber se virar, né? Agora a menina... Eu fiquei me culpando. Justamente por isso que eu achei. E eu falei, não, vai, meu machinho. E pronto. Vamos. Bebê. Ah, não tem aqui ela que fala assim... Ah, ainda bem. Sou mãe de menino. Não tenho que me preocupar. É, graças a Deus. Não é saudade. Pelo amor de Deus. A gente mesmo acaba assim. Prenda sua cabra que meu bode tá solto. É, é. Essa é uma frase. É, é. É, é. Péssimo. A gente que tem os dois, fala... Não, não é assim. Não é assim. Nada disso. Eu vou... Eu vou para o intervalo. Na volta eu vou conversar com uma bailarina linda que tá ali. E aí vocês prestem muita atenção. Caneta e papel na mão pra anotar, porque ela vai precisar de uma ajuda. E a gente vai tentar ajudar. E aí eu quero saber no... Vocês vão embora? Não terminei. Eu quero saber no próximo bloco. Eu comecei a falar com a Cris o que que ela ticaria, né? Nesse mundo mulher de ser, o que que ela ticaria, tira da vida. Eu não acredito naquele, nesse seu item. No supermercado. Ah, não, no supermercado eu acredito. Não, dona de casa. Já volto. Já agradecer. Minha roupa ontem cheia. Olha, fiquei louca ontem na cota. Primeiro que chegou o brilho, né? Eu vejo o brilho e meus olhos fazem... Não sei. Fico até birulha de tudo. São muitos. Quase que eu peguei já a roupa do ano novo. Falei, não, gente. Mas vai chegar mais ainda. Então, mas se quiser garantir, tem muita coisa lá de festa. Agora, no final do ano, tem... Eu falei que é na Cotton R? Falei, né? Que era na Cotton R. Nem precisa, né? Vocês já sabem também. Muita coisa de festa. E a gente tem, agora, tem formatura, tem eventos corporativos. Aí tem Natal, Ano Novo. Passa lá que tá lindo esse vestidinho. É de lá. Cotton R. Tá? E os cabelos, ó. Passei lá no Claudinho hoje e já fiz os cabelinhos. Por que a gente não acorda assim? Porque também, senão eles não teriam cliente, né? Eu acho que fica... Até ele fica mais macio quando a gente... E olha que eu já nem hidratei, que tava com pressa. Vem aqui, gata. Eu falei pra vocês que ia ter uma bailarina. Olha, gente. A pessoa já sabe que é bailarina. Ela anda assim. Uma vez eu a vi num lugar. E aí eu olhei e falei, mas não, mas ela é bailarina. Ela não para. Você tava fazendo passos de balé. Você não para de fazer passos de balé. Nem pideiro. Você tá num lugar, qualquer lugar, você tá fazendo passos. Em alguns. Em alguns. Não sempre. Fala. Se apresente pras pessoas. Qual o seu nome? Samanta Maestre Cortez. Por que você veio aqui hoje conversar comigo? Pra... Eu vou conversar já. Linda. Nossa professora. Linda. Qual o passo de balé que você mais gosta? Do Adágio. Adágio. Eu sonhava com o Adágio. Adágio. Faz um developê aqui pra ela ver. Que Adágio? A tia você faz com a sua barra. Pode... Não, ela deve fazer o Adágio só. Não precisa. Olha. Eu sonhava com esse depê-lo-pê. Assim. De Samanta. Faz um Rondejant. Não. Anler. 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 Ai. Que coisa linda. Faz um panché. Olha. Respira. É por isso que eu não conseguia tanto. Porque eu não parava. Olha só. Olha, vocês estão perdendo. Marcelo, abre mais a câmera. Ai, que coisa linda. Balé demais. Quantos anos você tem, Samanta? Eu tenho dez. E você faz balé desde que idade? Sete anos. Sete anos. É, comecei assim. Você come de tudo? Não. O que você não come? Eu como pouca verdura. Ah, amor. Então, vou mudar de assunto. Eu queria que ela fosse já... Né? É justamente... É porque na sua idade dá pra... Você come coisa... Fritura, gordura, açúcar, doce. Não muito. Muito bem. Então tá pronto. Melhori. Ah, isso aí. Vem aqui conversar com a gente. Eu trouxe a Samanta aqui porque acontece o seguinte. Na Praia Grande existe uma escola que se especializou em criar esses monstrinhos que levam pra fora do país. Mas é isso, né? Na verdade, vocês focaram no balé do repertório e justamente na competição, né? Não na competição, sim. Sim, a nossa escola é de formação profissional. A gente até brinca porque o Grupo Amador já tem 17 anos, já tinha alunos de Marcela Ribeiro, já tem uns quatro no exterior. Coloca o GC do Marcela Ribeiro pra mim, Camilinha, por favor. Isso. A escola tem cinco anos. Nesses cinco anos, começamos com as meninas no regional porque elas nunca tinham entrado em teatro. E o sonho de Marcela Ribeiro é a formação. A gente tava brincando antes de onde foi o nosso espetáculo. E eu falei, talvez o ano que vem eu não tenha quem formar. Porque uma que ia se formar já foi agora em setembro pra Alemanha. Que o nosso intuito é colocar no mercado. Infelizmente, no Brasil não temos. Então, a gente tem que preparar o balé clássico no nível internacional, com a disciplina, com o teor, que as grandes escolas que possuem já as suas companhias façam um link de um pré-profissional e se encaixando na companhia, ter emprego, viver da dança. Graças a Deus, já temos alguns. Profissionalmente, já há cinco, quatro anos. Agora, da escola saiu com bolsa pro pré-profissional no John Crow, na Alemanha, em Stuttgart, a Letícia Kares. Ela foi no dia 11, dia 20, ela foi prestar... A gente faz o mesmo caminho. Por quê? O balé clássico é caro. Desde a roupa, os concursos. Então, você normalmente encontra, infelizmente, os talentos numa renda abaixo. Então, você tem que focar nos bons que te dão o apoio, principalmente sendo profissionalizante e com o conceito de bolsa de estudo, que também nos dê suporte, para dar suporte, convencer e passar a credibilidade para a família. E, graças a Deus, isso eu tenho, porque eu tive a experiência... Marcela, eu tenho duas filhas. Marcela é bailarina, mas formada em filosofia, o negócio dela é ensinar. E tem a Ariely Gomes, que era palco, 10 anos mais nova, que também foi posterior na mão da filha. E eu sei quanto é difícil. E agora vai a Samanta. E essa, talvez eu não consiga segurar até os 15, porque o talento dela vem, ela tem não só a parte física e o talento para o clássico, como também uma mente, além da idade. Mas a bailarina, ela precisa ter uma mente diferente mesmo, né? Não tem jeito. Ela é diferente. Isso vai ser elaborado dos 10 aos 14, mas a Samanta já apresenta um... Então, e tudo isso, são poucos, a gente faz os eventos internacionais que dão esse suporte, para não se jogar dinheiro fora, né? Que haja uma continuidade também. Agora, ela precisa ir para Nova Iorque em abril, e aí a gente tem a conta bancária, porque vocês podem, do avô da Samanta, para quem quiser ajudar, ou empresas, né? A escola, eu estou presente, eu sempre auxilio as famílias, a escola se compromete nas contrapartidas. Não tem investidor que, né? E pensa como é bonito um empresário chegar e vou apoiar este aluno. Porque ele é aluno. No uniforme, na mídia que vem depois, e ligando a sua empresa a algo tão bonito, né? É, o nosso trabalho é... Eu acho que não só a formação do aluno, mas também há anos eu venho tentando conscientizar no nosso país o quanto é importante os empresários darem... Porque o balé, ele é arte, mas ela já é uma atleta de alto rendimento. A gente tem que cuidar da alimentação. Eu sou maçoterapeuta também, então eu cuido da parte, quando o maçoterapeuta, não tem gasto, né? Eu tenho uma fotógrafa... E hoje as empresas, elas têm recursos, não só com a lei Rouanet, mas tem outros recursos que você consegue debitar do imposto de renda, né? Até pessoa física, inclusive, né, Cris? Você consegue, você apoiando, você pode debitar, acho que até 30%, né? É, acho que sim. A lei Rouanet, ela tem até um trâmite mais difícil, mas há questão doação. A própria doação é abatida... É abatida no imposto de renda. E a visibilidade de uma empresa que apoia uma arte tão antiga, é difícil, clássico, é mais fácil, popular, né? É muito difícil. Aí você vê um talento, porque eu sou a olheira. Você bate, quando a minha filha levou ela e falou, o que você acha? Eu falei, vai. Não é. Você quer ir muito? Eu quero. Ela tem todo jeito, você vê a hora de entrar, a hora de... O que você pensa pra frente, Samanta? Como que você se vê daqui uns 10 anos? Sendo uma bailarina profissional. Aonde? Que linda. Vocês sabem se você quer dançar em algum lugar? Não. Nova Iorque é o caminho agora? Sim. Depois tem estúdio, tem vários lugares que você pode ir, né? A gente pode dizer que o biotipo também facilita. Não, o biotipo é... O biotipo não está vindo às vezes um ou outro, mas o biotipo é classificador, né? É isso. Colocou já direitinho os dados? Samanta? Eu assumo o compromisso, como escola, da contrapartida, da publicidade, de quem ajudar. Não precisa ser... Pode ser um pulo, as pessoas, um pouco. Minha filha, quando eu estava nessa fase de estudante, ela com 7 anos me surpreendeu, que era num programa também aqui do Santa Cília, falou... Um pouco pra mim, de cada um, se torna muito. É o passaporte pra aí mesmo. Agora que você já viu o estúdio, você já pensa numa coreografia que você venha de uma próxima vez pra dançar, tá bom? Podem linkar no nosso Facebook, Espaço Cultural Marcela Ribeiro. Tem o vídeo dela dançando, quem quiser. É que a gente não conhecia o estúdio antes pra apresentar algo bem a nível do seu programa. Mas não tem problema. Abre a câmera agora, abre o estúdio. Você sai em Sodange? Sai. É, daqui pra lá. Sai. É, lá pro seu vovô. Pensa no vovô que é o diagonal, vai lá. Ai, que é o panché? Ela é danada, porque o panché ainda não é do nível da... Mas ela vai. Mas o Sodangezinho rola também, não rola? Faz o Sodange? Um grande ET? Um grande ET. É. Pode ir, ó lá, vamos lá. Até o vovô. Pode ir. Pensa fazer no meio. O salto. Ai, gente. Ah, faz toda a variação. Isso mesmo. Linda, linda, linda. Vamos torcer, tá bom? Pra que dê tudo certo, você vai lá pra Nova York. Tá. Obrigada, querida, obrigada. Além do força de vontade pra batalhar, ela tem. Tem, ela tem. Toda a cara. O olhar. Ela também apoia bastante. Isso é importante. O apoio da família é muito importante. É, isso é importante. O apoio da família, de vocês. Obrigada. Obrigada. Eu quero você fazer uma coreografia aqui. Linda. Mas isso é... Ela tem essa... Isso que ela falou é verdade. A bailarina tem que ter uma cabeça diferente, porque é muita disciplina, é muito sofrimento. É muito sofrimento, assim, no sentido de que... As dores mesmo que a gente tem no corpo e de desgaste físico, né? Mas outro dia eu vi a Márcia Eide no programa do Bial e tá demais aquele programa do Bial, né? Tá muito bom. Tá muito bom, né? E ela tava falando... Mas que sofrimento também. Não quero nem mais falar que é sofrimento também. Para com essa palavra. Ela falou que... Que sofrimento, por quê? Porque a bailarina tira e vem sangue e cai a unha e os pés estão calejados. Deixa, a gente limpa o sangue e pronto. É isso mesmo, né? É o comprometimento, né? Quando o profissional, ele se coloca de alma, corpo e coração, aquilo que faz parte, né? Do teu dia a dia, acaba fazendo parte. Então, não dói. Na verdade, você sente orgulho. O prazer é maior do que qualquer dor, qualquer sofrimento que você faz. Sonho realizado, né? E isso é pra vida, né? Porque essa disciplina que precisa ter pra esse alto rendimento é pra vida. Uma vez, tem uma história de um coreógrafo, que todos eles eram um carrasco mesmo. E eu acho que o balé clássico precisa disso, infelizmente. A dança não. Eu falo que todo mundo pode dançar. Agora, ser bailarina clássica não é pra todo mundo. É, antes, na sua época, eram muitos estrangeiros, alemães, polacos, que eram muito mais rígidos. Muito mais rígidos, né? Nossa, outro dia eu vi o Ruslan. Que programa que foi, que eu achei incrível. Tá morando em Águas de Lindonha, que era um bailarino daqui que me deu aula. Um Russo, uma história linda, morando lá. E aí tinha um coreógrafo que falou que era super rígido. E eles esculachavam mesmo, né? Era um jeito feio de lidar com a motivação. E aí ele falava tão mal que a bailarina pegou e desistiu. Há anos depois, ele lançou um livro e ela foi pra noite de autógrafos. E ele falou, nossa, e você tá dançando aonde? Não, eu parei. Você falou tanto que eu não dava pro negócio, que eu tinha dificuldade, que eu precisava. Daí ele olhou pra ela, você parou de dançar? Você era incrível, você parou de dançar? Mas você não falou isso pra mim. Você parou de dançar porque eu falei pra você que você tinha... Então você não era bailarina mesmo. Dê isso, né? Então, porque precisa dessa, né? Por mais que você saiu pela tangente. Ele saiu pela tangente. Ele quis se livrar da culpa, né? Não quero... É, o que ela tá falando é, vocês estão ouvindo aqui, não adianta... Essa é a diferença do bailarino profissional, é que não é só a beleza, né? Do balé e essa coisa mágica que envolve. Tem muitas dores no sentido, não só físicas, dores e dores mentais também, né? De pressão com a gente mesmo. Superação, né? Superação. E você vê entrevistas de bailarinos do Bolshoi ou do Kirov e eles... A impressão que dá é que eles não são extremamente felizes, porque eles estão sempre em busca da perfeição que não vai existir nunca. Porque a perfeição, ela não é... A comparação, a competição não é com o outro, é consigo, né? Então, nunca vai ter, porque a gente sempre vai achar que não vai estar bom, né? Então... Mas, Samanta, você é demais. E é impressionante, né? Porque o balé é, na sua grande maioria, feminino. E quando entra um homem, ele se destaca tanto, né? É raro. E a força deles, né? Eu lembro de um amigo, Luciano Quirino, até ele estava aqui em Santos. Eu acho que teve um festival de teatro. E a gente dançava, dançava, dançava. Desde pequena, a gente entrou no... Eu já estava me formando no municipal, entrei no Nascente, que era um grupo de contemporânea aqui. E aí o Luciano tinha acabado de começar a fazer balé, entrou para a gente e já ia fazer coisas maravilhosas. Começou a passar um monte de lugar. Então, é que ele foi para São Paulo e tal. Mas é que o homem tem uma força que a gente não tem, né? Tanto é que tem... Aí que está já as diferenças. Tem passos no balé de masculinos que a gente não faz, que é só masculino, né? A ponta mesmo. Eles são loucos para colocar ponta. Só as mulheres que colocam. O menino ganha mais do que a menina. É a lei da oferta. É a lei da oferta e a procura, né? Mas quando a gente vê essas diferenças, é legal, né? Você tem um lugar mais... Que é feminino, né? E o homem é mais valorizado. Aí quando é o contrário, veja bem o preconceito até disso. Ele busca, busca o espaço dentro de um universo feminino e quando ele consegue, conquista... Ele é super valorizado. Ganha muito mais que as bailarinas. Mas eu acho que acaba tendo jeito. Porque esses comentários... Nós estamos na fase do aperfeiçoamento. Acabou a fase da murro em ponta de faca, né? É o aperfeiçoamento dessa igualdade que satisfaz a todos. Os dois lados estão aprendendo, né? Assim como a Audrey falou que quando ela chegou na Câmara, que só tinha duas vereadoras para tantos homens, eles acabam também adequando e estão aprendendo com isso. A mesma coisa quando as mulheres se lançaram no mercado de trabalho, o homem também teve que aprender a lidar com isso. Hoje muitos homens desempregados, as mulheres assumiram a casa também. Tem que aprender os dois lados, tem que aprender. Eu acho que essa adequação aos poucos, e a gente já está vendo isso, vai acontecer. Mas tem muita coisa ainda para se fazer. Eu vou para o intervalo, eu já volto. Voltei? Voltei. Porque estava tudo preto ali. Entendi. Eu olho para a televisão de dentro. Aqui eu não sei. É a mesma coisa. Agora é a mesma coisa? Vocês podem assistir no 52.1, no 13 agora e depois... Eu acho que não posso falar ainda, mas por enquanto é assim. Mas você voltou falando da sogra. Eu voltei falando da sogra, eu voltei falando que o meu genro me defende. Mata a barata com uma espinhada, para mim. De tinta. De tinta. Deixa claro que isso. Explica melhor. Hoje nós estamos conversando sobre mulher, um papo sobre mulher, com Audrey Cleís, jornalista e vereadora, Vanessa Manchado, jornalista, Marcia Tic, psicóloga, sexóloga. Vocês não falaram? Tudo sou eu? Estou adquirindo funções aqui, acumulando funções. A pessoa, todas elas em mim? Gente, ninguém ia me aguentar. Cris, sua tala advogada. E eu falei, queria saber, perguntei para a Cris, que ela ticava as suas funções de dona de casa. Era o primeiro bloco, supermercado, e eu concordo com você. Eu amo supermercado, eu não gosto da logística do supermercado. Não, não gosto do supermercado. Eu gosto do supermercado, é confuso. E para o Mataurina, é muito ruim quando super, gente, supermercado, se vocês colocam sempre no lugar, não muda. Eu vou embora, eu não consigo fazer compra, porque eu estou acostumada a sempre fazer naquele lugar. Eles mudam tudo, gente, para mim, muito difícil. Eu também, eu entendi no supermercado, fazia tempo que eu não ia nesse supermercado. Aí eu entrei, falei, gente, eu estou em outro, não é possível, me deu essa vontade, eu vou embora. Não dá uma vontade, dá uma vontade de ir embora, porque você entra com pressa, não quer ficar muito. Aí eu já sei onde eu vou, não era mais aquele jeito, mudou tudo, fomos embora. É porque nós somos práticas. Então é fantástico. Eu estou ficando férias mesmo, eu estou com toque, faço tudo a mesma coisa. Se alguém faz um caminho de casa, um caminho qualquer, peguei, a pessoa começa a fazer outro caminho, já me dá um pânico. Não, por que está entrando nessa rua, porque não é aquilo. Você fala sobre toque, não sei se vocês já assistiram, tem um programa na Multishow, que o nome do programa é toque. É com a, com a, e Luísa PRC. Luísa PRC, que é muito engraçado. E nós, mulheres, nos identificamos com muitas das coisas que ela passa, ali que as pessoas rotulam como toque, né? São pequenas manias. Eu acho que é só você que faz. É, todo mundo faz a mesma coisa. A Cris, ela acorda na cama, bate pra lá com o pé três vezes direto, todo dia. Eu tenho certeza que eu acordei com o pé direito. Não, a Cris, o problema da Cris, a Cris até tem tempo na vida, só que são tantos situais, né, Cris, que eu perguntei fazer, que é difícil. É difícil. Pra Marina sair de casa, como é que é? Eu benzo ela, tipo, ela fala, mãe, eu tô com muita prensa, a minha benzer é rápida, eu falo, calma, filha, calma. É assim, o que é que eu fiz? Ô, Maricinha, o que que você te carinha? Tiro da minha vida, desse meu lado feminino. Então, eu não sou uma taurina de verdade, porque eu adoro mudar caminho. Ah, então eu não. Entendeu? Pra mudar a paisagem. Se eu tivesse dinheiro sequestrador atrás de mim, ele ia saber exatamente toda a minha rotina. Mudar a paisagem, mudar os encontros possíveis. Mas, enfim, eu tenho uma questão que eu acho que, de repente, é vaidade de querer dirigir. Então, vamos, aí eu já quero organizar e dar a excursão. Ah, é. E eu quero aprender a participar e alguém me levar. Porque eu sempre vou na frente. Então, eu não sei bem que nome é isso, é assim, tipo, chefe de excursão. Eu quero sair desse papel. Uma produtora da sua vida. Contrata alguém. Quero sair do papel de chefe de excursão, sabe? Porque eu tenho essa mania. Vai ser telespectadora. Não, e tem uma coisa. E eu vou juntando gente. Então, uma coisa que era pra três pessoas vira dez, doze. E é uma responsabilidade que você assume desnecessária. Desnecessária. E isso eu tenho como... Até brincam comigo quem me conhece no dia a dia. Mas outra vez... Pois é. Mas acontece que, às vezes, não funciona. Se você não fizer... Ah, não, eu vou sozinha. Preciso levar povo? Você vai embora. Então, você tiraria esse lado produtora, assim? Esse lado produtora, Renata. Já chega a produzir minha vida. Porque eu faço muitas coisas, mas são coisas que eu dou conta. Minha vida tá bem equilibrada. Muito bem. Só bem resolvida. E você, Vanessa? Que você iria tirar? Não, eu não tá tão bem porque eu faço excursão. Olha, eu concordo. Parece falta de criatividade, mas eu concordo com o supermercado, gente. Eu também não tenho paciente. Mas e vocês acham que quantos anos? São pequenos, sabe? Não dá pra terceirizar ainda. Pequenos, assim. Giovana está com 13, não tão pequeno. E o Lourenço com 8. Mas, assim, ainda não dá pra colocar. Até que eles ajudam o Lourenço. Não, eu tenho um pai. Eu tô sendo injusta. Eu tô falando dos meus filhos, mas é porque eles vão com o meu pai. Meu pai é o organizador. Meu pai é o produtor de supermercado e feira lá de casa. Aí é ótimo. Hoje eu já passei a lista, amanhã já chega a feira em casa. Olha que maravilha. Tem um disque. Seu Queiroga. Isso é ótimo, né? Tirar essa parte, assim, se a gente pudesse já chegar e tá com tudo arrumadinho. É maravilhoso. É uma coisa que eu também não gosto, mas eu não faço. Eu vou fazer uma outra estratégia também. Quando chegar com as compras, eu estarei fora de casa durante o domingo. Porque quando chega, já vai estar pronto, inclusive. Porque senão vai sobrar pra mim. É alguma coisa que eu tenho que já... Aí eu tento mobilizar, né? Puxo o marido, porque também ele fala assim, ah, é sozinho também pra ir pro supermercado. É sem graça. Eu gosto de ir com você. Eu falo, nossa, que desculpa. Então vamos, vamos os dois que passam aí ao supermercado. A gente tenta puxar pra dividir um pouco. O supermercado é uma coisa pré-sal ainda. É uma coisa pré-histórica. Realmente, até hoje eu descobri. Outro dia eu vi um videozinho no Facebook, aquela coisa do futuro, né? Que você para com o carro, você não sai do carro, você escolhe todos os seus produtos. Ah, que é tudo mentira, né? Aí você chega no próximo guichê, eles já entregam pra você... A caixa coloca no seu carro com todas as suas contas. É que maravilhoso, enfim. A outra aí falou. Gente, sabe o dia. Mas eu... Então, mas sabe qual é o problema? É que ela é a vontade de ir, né? Tem uma coisa antiga, arcaica, de você olhar pra ver o produto. Ah, eu tô adorando minha internet. Se não tem um preço melhor. Não sei, é feio isso, né? Não, é o banco. Eu vou até pra geração. Se eu disser pra vocês, o papo informal, olha, papo de comadre, mas eu vou ao banco, ao caixa do banco pagar minhas contas. Então, ninguém vai se fazer isso, é muito raro. Só eu. Eu vou ao banco, eu vou ao caixa, não pago nem no caixa eletrônico, eu gosto de ir ao caixa. Tem banco que não tá nem aceitando algumas coisas, sabia? Eu juro! Só pelo computador. É o jornal, o jornal online e o jornal. Eu gosto de ler o jornal no papel, a revista no papel. A Cris é vintage. Eu sou vintage. A Cris é, ela gosta, mas a Cris gosta, né? Essas coisas, eu não gosto. Eu não gosto de música antiga, eu gosto de música que tá tocando agora na rádio. Eu não gosto. Uma vez ou outra, o senhor lembra alguma coisa. Eu disse, Renata, lembra que você não gosta? Aí volto. E você, Aldo, o que você tiraria? Esse mundo feminino de ser? A ginástica. Não é? Senhor Jesus. Ainda por cima, a gente ainda tem a mudadura, depois de tudo ainda tem que ter. Depois de tudo isso, ainda tem que, não com os outros, mas por você, é a coluna que começa a doer, né? Se você para aí, já vem a coluna, começa a reclamar, mas a ginástica é uma coisa na minha vida que eu sempre, engraçado, eu fiz balé, fiz jazz, balé, mas depois que vem a idade da ginástica, aí você fala, senhor, o que que é isso? E aí tem um período que tem que ser como obrigação, não é? Mas tem que ser, né? Tem que ser pela saúde, né? Também pela autoestima, a gente não falou hoje. Depois dos 40... Aldo, eu vou te falar uma coisa, eu também concordo plenamente com você, só que eu seria muito cara de pau se eu falasse isso, porque eu não faço cidade. Mas eu acho uma coisa extremamente chata de fazer. Olha, depois que a crise... Ainda mais de madrugada, né? É, precisa, a gente está falando das mulheres, mas os homens também têm que fazer. A gente fez o programa da semana passada, a gente falou, que os homens, eles se tocam... Para, Marcelinho, eu não vou sair, estou tentando terminar meu raciocínio, porque agora eu já não sei o que eu estava falando. Os homens, eles precisam... A gente fez o programa na semana passada ou retrasada? Passada, é. Com a Adriana Pittencourt, né? Do Mais Prazer. Que os homens, eles se tocam pro prazer, que a mulher não se toca. E a mulher se toca mais, por conta até do Outubro Rosa e Novembro Azul, a gente fez uma brincadeira com isso. Os homens se tocam por conta do prazer, né? A mulher não se toca pelo prazer porque tem vergonha, por tabus, por vários... Mas ela se toca pela saúde, quem se toca, muitas vezes, e quando não se toca, vai ao médico, porque a mulher vai mais ao médico e se cuida mais que os homens. Então, na ginástica, a mesma coisa, os homens também têm que se cuidar. Por que eles podem ficar barrigudos? E o horário não é desculpa, porque eu faço às seis da manhã. Não fala isso, Vanessa, você não inflaciona esse mercado de mulher perfeita, não dá. Só sobe esse horário. Só sobe esse horário. Não dá. Seis horas da manhã, eu não existo. Eu faço de manhã, meio dia. E a gente, essas cobranças todas das mulheres, né? De ter que isso, ter que aquilo. Não tem que nada. Não tem que nada. A mulher não tem que nada. A mulher tem que reconhecer os desejos, como a gente falou lá no começo do programa. Se é legítimo para você, é isso que importa. Se te faz feliz. É lógico que a gente tem que cumprir com obrigações, mas como homens tem que cumprir, como todo mundo, como cidadãos, não tem jeito. A gente tem que ter as nossas obrigações para cumprir. Mas escolha e decida a sua vida. Seja o piloto do seu avião. Mesmo que o seu avião pode ser um Boeing, o seu avião pode ser um brinquedo. Não tem problema nenhum. Você escolhe o avião que vai ser. Vai administrando. E administra isso. E pronto. Para de ficar querendo. A gente falou, a gente criou já algumas coisas aqui no programa. Agora a gente vai incorporar, vai roubar de você esse piloto e o seu avião. Porque tem o minhocário também. Tem o minhocário. A mulher tem muita minhoca na cabeça. Vamos tirar minhocário. Vamos limpar minhocário. Deixa só as minhoquinhas que tem a ver com você ali para conversar. Porque é bom as minhocas para conversar. E é isso. Muito obrigada, Audrey. Adorei. Bate papo com você. Eu que agradeço. Foi realmente tudo de bom. É gostoso. Muito bom mesmo estar aqui com vocês. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Agradeço. Obrigada, Marcita. Marcinha vai viajar. Vai ficar mais um tempo. Mas quantas cestas? É só uma cesta. Só uma cesta. Obrigada, Cris. É que a gente está pegada, né? É a pegada. Obrigada, meninos. Obrigada a vocês aí em casa. Esse programa represa amanhã, sábado, duas à tarde. Domingo tem tudo de bom, duas e meia. Segunda-feira começa tudo de novo, às três horas, dez horas, meia da manhã. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Um beijo.